Ação! Olá, meus colegas estudantes! Sou Níria de Jesus, no programa Escola BAUMA, ou seja, Teleescola. Novamente comigo na disciplina de Matemática do sexto ano. Mas antes de começar, gostava muito de convidar-vos para aprender todas as disciplinas através da televisão. Artoteli, GMM e TVE. Durante a situação de estado de emergência, por causa da pandemia Covid-19, o Ministério da Educação, Juventude e Desporto continua a preparar vídeo educativo com todas as disciplinas do primeiro, segundo e terceiro ciclo até secundário.